E você fala de uma forma muito engraçada. Você coloca o humor, você coloca a verdade, né, cara? Não, ele falou, o melhor contador de história é ele. Ele coloca tudo. E agora eu quero que você coloque também a verdade, que eu sei que você está falando até agora a verdade. E também do jeito que você quiser. Um pouquinho de humor, como você quiser. Que essa, eu acho que você... Não sei também, fica até tenso se perguntar. Ai, ai, ai. Música suspensa aí, produção. Olha, se você quiser me xingar depois lá fora, você me xinga lá fora, não aqui, viu? Tô brincando. Gente, tô preocupado. Eu sou inteligente, irmão. Ô, Dan, é porque é assim, ó. Existiu também muitos comentários com relação a sua ex-namorada ter ficado chateada por vários motivos. E eu queria saber se essa relação entre vocês hoje já é uma relação resolvida. Mano, da minha parte tava resolvida. Tipo assim, de boa, numa boa. Só que aí... Eu não posso falar um montão de coisa, porque com a força que eu tenho hoje, eu posso prejudicar ela muito de várias formas. Então eu não quero falar. Só que ela tomou um rumo de perreco em internet, ficar provocando, atacando, xingando e querendo, tá ligado? Ela... Tipo assim, de um... Tipo que você olha e você fala, mano, tipo assim, eu não vejo nada dela. A vida dela é a dela, a minha é a minha. Só que o que vem pra mim é tipo mensagem do solicitado que as pessoas pegam e me mandam. Ó, quis atacar você. Ó, quis atacar minha atual. Quis atacar tal coisa. Então tipo assim... Se o que ela tem pra oferecer é isso, tá com ela, entendeu? Tipo assim, eu podia... Puta que pariu. Se fosse pra eu falar aqui, moleque do céu. Se fosse pra eu falar tudo aqui, mano. O curo ia comer de verdade, irmão. Só que eu não vou falar nada, porque tipo assim... Eu posso gerar uma parada muito ruim pra ela, pra família dela. E eu não quero isso, entendeu? Então tipo assim, se ela quer brigar, ela quer falar, ela quer xingar, ela quer ficar alfinetando eu, ficar alfinetando minha mina, cota dela, tá ligado? Meu foco é trampar, Deus, família, dar atenção pra mulher que eu tô, que é uma mina incrível, que merece respeito. E esse tipo de assunto eu não quero nem abordar pra não deixar a pessoa que eu tô hoje desconfortável também. Sim. Porque é chato pra caralho ficar falando sobre isso, entendeu? Então tipo assim, a cota dela é perreco, brigar, ficar atacando, ficar expondo, indo em podcast, tipo, a bêbada, tipo... Porque ele... Tipo assim, tá ligado? Tipo, mano, caguei, tá ligado? Se ela quer... Se ela é isso, então dá a hora, deixa pra ela, entendeu? A minha... Eu sou outro tipo de pessoa, se ela quer fazer isso, ela vai brigar com quem quer brigar com ela, com quem quer diminuir, quem quer gurar a caminhada dela, então ela faz o dela, eu faço o meu, já era. É isso. E não quero prejudicar ela. Vem, ó! Arrasou, bate aqui. Que ela seja feliz, que ela arrume um homem incrível, esqueça de mim, esqueça da minha mina, e pum, alegria, felicidade, pra cima. E no fundo, foi o que a gente falou aqui, Daniel, a gente só oferece o que a gente tem, e acabou. Então isso diz muito mais sobre quem é você, do que sobre quem é ela. Então... Você, você, como que você tá com o Carlinhos? Desculpa perguntar. Então, como que... 13 anos, né, meu filho? Não, 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 mas vocês estão bem? 13 anos. Então, mas a gente tá bem, a gente conversa, a gente não é inimigo, né? A gente é... Não, na farofa, até dei dormindo junto, sai o vídeo se roncando, muito bosta. Sim, mas aí... Aí tudo bem. Estava cansado, amigo. Você fez declaração com a Ivete, amiga, que eu depois... Nossa! Não, mas aí, não, beleza. Só que aí tudo bem. Deixa baixo. Aí tudo bem. Aí você, você, você teve uma relação com o cara. Aí você, tipo, eu não sei como o Carlinhos é, mas ele aparente ser humano incrível. Sim. Não conheceu ele, mas aí, beleza, tiveram relação. Ele mandou um beijo pra vocês dois. Aí, exemplo. Pô, sou fã dele pra caralho, Minha mãe é muito fã dele, viu? Você é monstro. Vou te conhecer ainda pra lá dar risada pra caralho. Ele mandou um beijão pra vocês dois. Ô, Carlinhos, duvido você falar comigo, então. Duvido você me sentar, não? Eu quero um vídeo seu. Eu também duvido. Caralho! Já logo se expõe na internet. Se não me seguir, geral vai achar que você não tem humildade. Não tem humildade. Se seguir só o Daniel e não me seguir também, já não vou entender. Muito legal também, não. Aí, pega a visão. Ele tá assistindo a gente. Aí, pega a visão. Carlinhos, me segue. Você teve essa história com ele. Aí, vocês terminaram. Mano, pode ter... Pode não. Pode ter acontecido escarcel, o que for, irmão. Tipo assim, ó. Ele vai ficar falando merda de você, irmão? Ah, o Lucas isso. Ah, o Lucas aquilo. Ah, o Lucas fica atacando o Lucas. Ah, mas o atual do Lucas... Ah, não vai ser... Você vai olhar e, tipo assim, falar, mano... Mas você sabe que eu acho o pai é isso? Porque parece que... Que porra é essa, mano? Meu Deus do céu. Eu vivi com ele durante três anos. Só tem que ter... A cabeça tem cabeça de pessoas que são maduras, que tem, né? E tem pessoa que é... Mas você entende que ninguém vive tanto tempo com alguém que se a pessoa tivesse só defeito... Porque quando você briga muito com alguém hoje na internet, aí vai expor só os defeitos, as coisas ruins. E não existe isso. Ele não vai ganhar nada. Tipo assim, ó. Você só tá forçando algo pra prejudicar a pessoa que esteve com você. Então, tipo assim... Não tem pra quê. Cada um oferece o que tem. Tipo assim, ó. Eu podia aqui e agora fazer, né? Que nem ela faz. Eu achei foda o que você fez. Mas, tipo assim... O que eu vou ganhar com isso? Não vou ganhar porra nenhuma. Falando mal, tipo... Falando mal, tipo... Falando tudo que eu pude... Tipo de boa. Ela quer falar mal? Deixa pra ela falar mal. Deixa pra ela xingar. Deixa pra ela provocar. Deixa pra ela. Entendeu? Aquela coisa, às vezes, é melhor a gente ficar quieto. É que nem... Tem o mesmo, né? Calada vence. Calada vence. Calada vence. Calada vence. Fazer cota dela eu faço a minha cota. Tô muito feliz. Graças a Deus! Tirei o meu, mãe! Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.